Antes do sol nascer, a rodoviária de Goiânia fica quase que deserta. Nem de longe lembra o lugar movimentado por onde passam mais de um milhão de pessoas todos os meses. Mas nesse paradigma de madrugada, ônibus por aqui só chega para desembarcar passageiros. Sem ter para onde ir, muitos improvisam a viagem ocupando os bancos da estação. Eu achava que se eu chegar aqui já ia, né? De outra vez nós fomos, foi bom demais. É, um pouco agoniado porque eu comprei só até aqui, né? E era para chegar cedo, para me embarcar em outro, quando chegou atrasado. Aí tem que esperar até 11 horas. É assim mesmo, acontece, né? Mas a gente não gosta não. Sem opção e com pouco dinheiro, muitos passageiros são obrigados a se espremer no banco apertado e bastante desconfortável. O cobertor fino esquenta o corpo até a chegada do ônibus, que vai levar Patrício de volta para casa em Natal, no Rio Grande do Norte. Uma viagem de três dias. O sonho de uma vida nova durou pouco para o jovem de 22 anos. Há quatro meses em Goiás, a saudade de casa bateu mais forte. Só da família mesmo que ficou lá, né? O nosso lá e a pessoa fica naquela assim, triste assim, porque a mãe da pessoa está longe e a pessoa aqui sozinha, né? A rodoviária fica com cara de hotel improvisado. Já Ilson, que saiu de Nova Crixás, usou esse espaço em frente a uma agência de viagem para dormir com a esposa e os dois filhos. Escondidos do vento frio e usando apenas um cobertor, a família ainda ficaria no terminal esperando, por mais 16 horas, o ônibus que os levaria para Arapiraca, em Alagoas. Eu cheguei aqui, eu pensei que ia comprar passagem aqui e automaticamente já pegar o ônibus, né? Mas aí não teve a oportunidade, então eu tive que me alojar por aqui mesmo, por enquanto. Não teve dinheiro para alugar um apartamento? Não. É porque já vem com o dinheiro certo, né? Quase certo. E aí, foi o jeito. E as histórias de pessoas humildes que chegam e partem sem imaginar as surpresas que vão enfrentar pelo caminho se multiplicam. Com as bilheterias fechadas, fica difícil conseguir informação. Luziene e o filho João Lucas, de 3 anos, precisaram contar com a ajuda de outros passageiros para entender todos os dados no bilhete com destino a Santa Fé, no Maranhão. São tantos problemas durante a viagem que o sorriso aparece apenas quando ela lembra que vai reencontrar a família. Os obstáculos que vem enfrentando servem de aprendizagem. Viajar só é muito difícil. E daí o fato de você carregar as crianças e carregar a mala, igual eu carreguei de... Estava carregando em Cuiabá, Alta Floresta, eu tive que carregar também. E aí voltar para buscar a bolsa lá na agência lá, muito difícil. A longa espera, o desconforto e a ansiedade são alguns dos obstáculos que dezenas de pessoas passam todos os dias aqui na rodoviária de Goiânia. Mas quando não se tem opção e todo este espaço passa a fazer parte de uma rotina de quem não tem onde ficar. Há dois dias, este casal de venezuelanos chegou em Goiânia fugindo da crise financeira que atinge o país. Não se recordam da última vez que deitaram sobre uma cama e, sem dinheiro, passaram a dormir nesses bancos da rodoviária. Eles nem sempre estão à espera de um ônibus, mas de esperança por dias melhores e oportunidades. Salimos a buscar inteligência, buscando ajuda, ajuda a quem não pode ajudar com o trabalho.